Meu macaco gay Ô homem Ô macaco gay Ui toma, bate neles Macaco gay Vai filho Ele tem aqueles golpes todos lá Tem, tem a mesma espada Nossa Oi ele usou a força Meu Deus, ela derrubou ele Mano que louco esse bicho Boa filho Vamo lá filho Meu filhinho Ai ele anda tudo cadu Aqui filho, mata as moscas aqui filho Nossa ele teleporta pra elas Ele é muito foda Caralho Não sai de mim, eu quero que ele Muito foda Ele foi me proteger Caralho Ele tava lutando com uma mosca, a outra veio correndo atrás de mim Ele largou a dele e veio atrás da Veio atrás da outra Caralho Muito foda Muito foda Ele é muito foda Ele é lindo Ai meu amorzinho Muito foda Foda Meu bebê Então Vamo lá No Main gate cross Vamo Vamo entrar lá na Entrar lá no local Não, não, não O outro O outro Do outro lado A gente não vai pra mansão cariana Vamos primeiro nesse Porque esse aqui é Não tem pra onde ir depois dele Parece E a mansão cariana é o caminho Sim, mas eu quero ver a mansão cariana Hum Eu também quero Mas vamo fazer lá na ordem as coisas Ah mano A B Oi more Welcome I Like Finding things For you Aonde Cliff Road Terminus Tem descida Será? Oi? A Grace Cliff Road Terminus Desce ali Será? Prospect Town Prospect Town? O que você tá falando? Onde que a gente vai? Onde que a gente vai? Onde está o Main gate cross Ah Meu Godinho Acho que é muito fofo Que ele é um amorzinho Um docinho E tem essa armadura de pedra Sim Ele é tipo Gablan 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 Deu Hehehe 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 Devejante Hehehe Hehehe É ruim Muito bom Hehehe Muito bom Esse aqui deve ser o lugar do leão né Talvez Tem uns espaços grandes ali Não sei É porque A estrutura Lembra um pouco Sei lá Um colosseum Como Um Um س É, onde fica? Nossa, não sei. O que é isso? Lovable sorte, a rede Eu consigo ver o potinho dele O potinho dele não é fantasma O potinho dele não é fantasma O potinho dele não é fantasma O que temos aqui? Escadas muito grandes Eita, abriu a porta É, esse aqui é Big Steps for Baby Giants Eita Eu que abri a porta Ah Wait, what? Aí é foda Então tá né I want to go home and then edge Meu Deus Man As pessoas são muito Ai ai Nós usamos muito podres Estragadas Podres E estragadas São mesmo Estragado E Estragado Ei Escorpião Escorpião Acho que entrou aqui WTF Sai Ele tá aqui na entrada Caramba eu fui jumped Eu dava aqui correndo aqui Andando de um lado pro outro aqui dentro E o escorpião veio comer meu Escorpião Do mal Escorpião Aqui tem uma vibe meio esotérica Eu não sei o que isso significa Eu não sei o que isso significa O que isso significa? O que isso significa? Significa calango e minha pica Ah tá Não, não, beleza Ok, quando o calango fala essas coisas é engraçado Beleza Mas quando eu falo é nossa beleza 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 Me zoando aí Só porque eu sou burro e não sou culto Não sei o que isso significa O esotérico é tipo Coisas Que são De uma certa forma pra poucas pessoas Religiosamente O esotérico é tipo Parece que eles tem toda uma filosofia de vida E um estilo As coisas aqui tem uma vibe meio Sei lá Indiana Hum Meteu as cortinas e coisas Time for crab, accept legs O que isso significa? Meu Deus O louco Festival de escorpião Escorpiões muitos Scorpion liver Ele dropou Ai meu Deus Vê se tem a mensagem aí Não tem Try crouching in the overhead O cara O cara colapsing ali No cara Tão rofando heads Esse aqui tá com uma cara de segredo Ehhh Aaaaaaah Gadei mesmo Wut? Eu não tenho muitos Calma, o escorpião rei Eita Caralho, dropou sombers, minting stone 2 e 3 Ambush ahead, therefore be wary of right Monstruosity right Be wary of dog Wow Be wary of dog Tudo é cachorro Deixa eu botar aqui Eita Meu Deus a música Nossa Meu Deus É isso Tá na hora do pau Meu Deus Será que já é aqui? Talvez tenha Deve ser É, tá com cara de Trancas, mas é aqui 100% É até summoning pool É, não está aberta da parte desse lado Por que você me dá para neutralizar bolas? Beware of liar Isso abre? O que é isso? Alan Foda Muito foda Muito foda Beware of right Eita aquele bicho ali é mais alto que os outros Eita é uma cachoeira ali de bosta A fonte também é de bosta Olha Você pisar em venena? Será? Pó Lixo Merda Agua suja não envenena Agua suja não envenena Agora foi interrompido Deixa eu botar uma cura aqui para nós Não Não O que? O que? Não 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 Ele Olha que bonito velho Poxa Di férias Peraí que eu to louco Ai, ai Porra não, isso ai não é short time não Né? Tô durando bastante Pô, será que eu consigo fazer isso aqui? Ah, matou um Só pra passar e matar os dois No mesmo matou um Press the message and then try door Ai Ai Nossa, ele trocou de lado porque eu chamei a atenção dele Então Toma Ah, agora passou por cima dele Caiu lá do outro lado Oh, parece que... Será que tem algo aqui? Será que... Não Será que... Não Tinha outro caminho lá pra fora Minha Silverhorn Tender Oh Grace Falou que vale dinheiro Outro dinheiro First off, right And then seek key Seca Opa, beleza Wow, e aí meu brother E essa espadona aí? Você não quer Soltar ela Para nós Ai, caralho que da hora Ai Nossa Complicado Toma bleed Parece Parece que ele... Parece que ele tá bem protegido Opa, toma sim Droppou nada Horde Horned Warriors Horde Droppou pra mim Cadê? Nossa, é Curved Sword Normal Pequena Olha Nossa, e as duas? Cadê você? Subi no telhado Que isso! Uh, um cara que vai vir é legal Meu Deus Oh! Que bonita! Ela tem uma Ashe of War especial. Curved sword of the horned warriors, keepers of the tower. The ornamental tangled horns allow the blade to serve as a medium for horn calling. Unique skill, horn calling. Invokes tangled horns to cover the weapon's blades. Drive the weapon into the ground, calling up a cluster of piercing horns. What? Nossa, que muito louco! Nossa, ela é Dex Faith. Nossa, que da hora. Vou aprimorar depois. Tem um maluco aqui. Cadê? Tem cara de ter item. Hum... Right. Surpresa o deck ahead. Vagabundo. Olha as moscas do outro lado. Olha. Eu vou matar elas daqui. Coitadas. Deve eu matar elas daqui. Ah, a outra... Ué. Eita porra. Caralho, mano. E aquele caminho lá atrás? Aparentemente aqui é o caminho real, né? Vamos voltar. Vamos voltar pra olhar lá. Daí a gente vem pra cá de novo. Eita porra. Mas vamos voltar. Eita porra, esse é o caminho. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Opa! Opa! Telhados! Aqui dá pra trás, dá um. Opa! Ele tá com cara de algo bom. Ai, 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 ai! Meu Deus, tem um sniper. Não, sai! Não enxergo. Descer? Eu ia ter aqui. Ah, é aqueles bichos ali. Tá, deixa eu matar ele. Ai! Morreu. Mais um? Nossa, e tem um caminho aqui pela ponte também. É então, tem muitos caminhos. É grande aqui. Não parece ser tão grande. Sim. É aqui o caminho que a gente não foi. Não o caminho, né? Mas o canto. Oi, galera! Toma! Uma sombra. O que é isto? Ahn... Ahn... Eu não quero uma situação... Oh, não! Igual àquela... Do Subterranean Shining Grounds. Por favor. Oh, oh, no. Oh, no. Eita! Será que é aqui embaixo o caminho? Então, vamos abrir... A porta... Não sei. Eu não consigo abrir essa porta aqui. Não é mexe. Eu não posso nem interagir. Eu quero ir para casa. No Merchant. No Merchant. Só tinha Merchant. Essa é boa, essa é boa. Bom callback. Bom callback é o... Aferência. A do Wrench. Locked. Snack Eater. A provavelmente vai achar a chave. Gave my life. Not for honor. É verdade. But for you Perdi É natural Pra esquerdinha Agora Ah, aqui que é a ponte Ah, nossa, podia ter pulado aqui Daí da pra voar Eh? Key required a head Item a head Não vejo Não enxergo Não vejo Não enxergo Ah não Ah não Tinha um negocinho pra andar Tinha a berolinha Berolinha É, a berolinha Berolinha A minhas frames Estou morrendo o tempo Essa é a nossa realidade Por um tempo É Blocked Ah sim Precisamos de muitas chaves É uma sombra É uma sombra Ah Vamos seguir pelo caminho Por aqui Aí Tá, então os lugares Outros estão todos trancados Estão todos no caminho certo Summoning Bull Ué Ué Ai Só praquele cara que passa aqui É Onde a gente foi? Foi pra lá né Foi pra cá Eu acho Ah não, é É, tem aqui Tem aqui também Ah gente, ele não veio aqui Não Tô Trumfou a cabeça E então Deixou-se E deixou-se Talismã Dizendo que Parece perigo aqui Fire Knight Que line Que ligue É, é, é... Acho que mas é uma mulher É? Ah não Aqui era a voz de homem falando comigo Esse aqui é... Esse aqui é... Mark my voice You shall not evade the flame of mess man Eita Chupa meu pau Por que que ele dropodou? Um talisman Raises ataque power After defeating an enemy? Caralho A talisman Depicted a raised spear On a backdrop of flames In remembrance of the lives lost In the sacred crusade led by mess man Raises ataque power After defeating an enemy É isso Caralho The warriors who fought in the crusades And set aside both honor and mercy To wantonly impaled And scorched those deemed impure Those who felt invigorated By each cry of death Were the same men who were certain of the sanctity Of the campaign É, né? É isso Muito santificados vocês Muito santos Glória a Deus, né? Amém Glória Marica A Mesmer Amarica Quer dizer Amarica Ai são tumulos aqui todos Olha Wow Tumulos Ah, o carinha ta... Ah, ele ta... Ah, ele ta empilhando pedrinha igual o cara do Dark Souls 3 Caralho, e pedrinhas espectrais Ai meu Deus Que bonitinho Behold skill Ele tem muita Ah... Que bonitinho, mas... É... Um momento que eu peguei aqui uma coisa muito interessante Pegou Eu quero botar aqui Shrindead Shriek of Sorrow Wow Grants affinities and skills to an armament Ah? Shriek of Sorrow Skill utilized by the downtrodden Scream, causing nearby enemies to flinch While also recalling deep seated resentment Boosting ataque power based on the amount of HP remaining The lowered HP degraded defect Caralho Caralho, que louco Meu deus, eu quero muito ver como é isso. Né? Ai, eu não vou ser. Wow, dá pra subir aqui. Ai, eu quebrei túmulos, desculpa. Alô? Tô escrevendo uma mensagem. Ah. Eu acho que deram a praise na minha. Lovable sort. Ah, tem uma... Uma flecha aqui em cima. Legal. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui? Tem mais um aqui que tá no rosto. Tem mais um aqui que tá no rosto. Chavego... 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 Little Chaves... A mosca morta, literalmente Agora é pra cá Vamos subir Subimos Opa, que é isso aqui? Olha, achei Uma chave Uma chave? Deve ser o que a gente acabou de passar Vamos voltar Hum... Eu gostei do nome daqui, Belo Rate Belo Rate Rato, Belo Significa É, Belo Rate Significa É, isso que significa mesmo O que isso significa? Mas daqui a pouco Eu tenho que ir montar pizza ali Pra minha mãe Ela botou a responsa comigo Pelo amor de Deus Só porque eu falei Vamos fazer com couve Então você faz Fazer pizza com couve? Fica bom Ai, pelo amor de Deus Nossa, vai e vai Pelo amor de Deus, como que não ficaria bom? Pizza de couve É Pizza de escarola fica bom? Por que de couve não? Eita amigo Tá mimindo O que é isso? Oi? Heads require a head, therefore try item What? Heads require a head Nossa, precisa usar a cabeça do leão Tem duas mensagens aqui com algumas pessoas usando a cabeça do leão aqui falando head require a head Caralho, tem literalmente a cabeça do leão como capacete Sim Sim, apareceu Eu falei pra você naquela hora Ah, apareceu pra você também o fantasma Olha aqui Minuto Olha pra esquerda ai com seu negócio Nem precisa sair do negócio Tem uma cabeça No dog head Mas não da pra pegar essa Eu vou cutucar o nariz dele aqui Tum Oi Opa Opa Ele tá muito cursed Não, eu não, eu não Eu não sou O Omen O Omen O Omen Quando fica O que a mãe ia falar? Não há Onde Nascos Onde Nossos Onde Nosos Os kind veiled in shadow thou capest robbing us of all spoiling all have ye not basked in these deeds long enough listen, progeny of the wanton's trumpet for thy sins thou shalt have thy recompense the sacred beast shall unleash its ire, till then Então, com esse velho cabelo, faça o que você deseja, por todo o bom que vai te fazer no final. Por que razão você pensou, vilão? Inacta seu trabalho com o maior orgulho, ou seja, pegue a tua história e deixe para o bom. É por isso que precisa da cabeça do dragão, ela acha que eu sou do Mesmer. Ela está me ofendendo aqui, me falando de suja. Caralho! Caralho, amor de suja! Ai, acho que se eu vir com a cabeça do leão, ela vai ficar... Você é um de nós? Você é um homem? Não sou. Não é. Ué, por que tem essa porta aqui? Ah, para nós pular aqui. Ou não. É. Tá bom. Não sei o que é mais rápido, o que é mais lento. Eu só sei que... O homem! 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 Eu quero que o Mesmer se foda. Ele é maluco. Ele é um genocida! Uai, foi uma maluco dele. Genocida! Peço perdão O homem Quando coloca Meu deus, os Gravy Birds com Ghost Flame Calma ai, deixa eu ver o que tem aqui em baixo Tem mais nada? Tem, um item Vou re-dex Tô esperando aparecer um escudo da hora Preto Primeira 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 Prazer Onde? Aqui Barulho 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 Quebrou coisa Onde será que vai parar isto? Será que vai parar lá em baixo na porta inicial? Aí é bom Deve ser Deve ser Ah é? É isso mesmo Tempo Bem Deve ser 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 O Homem O escorpião O escorpião Foram eles que quebraram os vasos dentro Deve ser Deve ser Mas será que é o caminho? Pra cá ou pra lá? Eu acho que é pra lá porque aqui tinha uma mensagem First off left Meu Deus Eita Mas é que tem uma puta do nosso lugar não Tá quebrado Caralho! É grande esse! Meu Deus Como é que você acha voar legal né? Meu Deus do céu Que que é isso aí? Oh 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 A crueld short bow fashioned from sickly bone A medium For spirit calling and a product of the ancient Hexing arts of the tower Unique skill Rancor shot Imbilled arrows with vengeful spirits Before firing off a barrage Imbilled arrows chase down foes As they could through the air To the air? What? Meu Deus Caraca que bonito Oia! Olha elas mudando mexendo no ar que louco! Depois eu primoro esse aí pra testar Com certeza! É porque a gente pode fazer o que a gente pode fazer depois, de novo, a gente vai... You don't have the right, oh you don't have the right, therefore you don't have the right, oh you don't have the right workers that have not seen the right, oh you don't have the right? Voltou? Oh, результат that's true, hi! Ohh, I don't have the right E por isso que eu quero outra parte do meu set. Maravilha, eu quase acertei. Oh, não. Eu joguei a bola de fogo nele. Passou bem do ladinho. Agora vai acertar. Não deu muito dano, porque eu desci aqui em pé. Au. Oh! Ah! Ai! Caralho, derrubei! Cadê voltar Estus? Voltou com o escorpião. Aqui não, não sei. Não, então. Mas se volta com o escorpião, volta com outros bichos. Você tem um pote na cabeça? Você é homem? Um pote? Você é pote de cabeça? Opa! Ele! Ele tá fugindo! Ah, é! 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 Tava brilhando o pote dele. Não dropou nada? Ou não? Ou o bicho? Dropou? Sim. Ele tá escondendo tesouro, safado. É! É! Oi senhor, tudo bem? O meu senhor. Meu rapaz! Ai! Ai caralho! Ele derrumpeu o meu... Ai! Nossa, e ele... A dele é uma Great Surge. É! Não volta Estus. Ó, dropou o pé. Dropou o pé dele. O bichinho dropou... Uma Reverence Prejash. E... Uma Golden Horn Tender. Eita. Full Spoon Acquisition for a Time. Então vai ter... Essas moedinhas de... Foda! De Runa e de... Iron Discovery. Muito foda! Olha... Olha o pé do cara aqui! O pé do? Oh! Que sacado! Grieves of the Horned Warriors, Keepers of the Tower, shaped to resemble... the unclothed form... of a hero from older times. Huh. Aqui, aqui. Ah não. Quebrado. Está quebrado. Erguei as mãos... E dai... Glória a Deus! Glória a Deus! Eeeeee... O que tem aqui? Offer healing, and then praise the message. Praise the message, and then be wary of that. Ow! Ai! Oh, não. Vai descer. Porque... Atalho. O que é? Fultility ahead? Não tem nada aqui. Tem mosca. Tem mosca. Tem mosca. Tem mosca. Tem mosca. Tem um item aqui. Tem um item aqui. Aspergo E olha lá Muitas 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 É, tem nada aqui mesmo Um monte de item posto Caralho Try attacking Mentira 100% mentira Muitas